Oi, eu sou a Pamela Chiroma e vim contar uma novidade pra vocês. É, tô abrindo um canal no YouTube e eu vou falar sobre o quê? Ah, meu Deus! Sobre viagens, sobre uma vida saudável, sobre aventura, sobre a bambã ligada no 200 e 20, sobre projeto social e empreendedorismo. Então, me acompanhe. Muah! Beijos!